olá pessoal é nesse vídeo aqui é o que eu quero estou querendo fazer um teste que eu ganhei um pandeiro carro e vamos ver o som dele como é que o que dá para tirar de som dele é o pandeiro carro ele é feito é interino de madeira não tem pele não tem afinador é o a madeira e as e as platinelas a marca desse poder aqui ó tem um f eu não tá difícil de ler aqui não sei nem se é feito no brasil não mas vamos ver que que dá para fazer com um pandeiro carro que é a primeira vez que a gente vai tentar tocar alguma coisa que samba dá é valsa também deve dar é forró é somzinho meio vamos ver alguma coisa alguma brincadeira que dá para fazer e aí 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 é isso aí e aí e aí